Fala galera, tudo bom? Me chamo Karen, aqui meu marido Jônatas, somos da Concerto de Marte Petrópolis e estamos aqui pra relatar um pouquinho pra vocês de como que foi ter aberto em meio a pandemia e como que tá sendo viver esse momento. Esse momento lindo. Então galera, é o seguinte, abrimos sabendo de todas as dificuldades que enfrentaríamos só por si de abrir um negócio, só por si, só de abrir um negócio. E apostamos que o nome e a marca nos ajudariam, assim como tem ajudado. E em meio a todas essas dificuldades que vocês já devem imaginar, implementamos e transformamos a maneira de como receber e atender nossos clientes. Apostamos muito no delivery, nas mídias digitais, investimos no Instagram, estamos apanhando e aprendendo, a dificuldade está aí pra todos, sabe? Eu tenho certeza que o mais importante é tentar, uma vez que nós achamos essa parceira que é a Concerto de Marte, que nos dá o envolto de todo o suporte que nós precisamos. Sabemos de toda dificuldade, mas deve ser muito mais difícil ainda não ter onde investir, as ideias e o que fazer. Acreditamos realmente que é um mercado interessante, tentamos pegar de tudo e não só reparar o celular, tentamos consertar e ajudar o nosso público de toda forma, chamá-los para a loja com as mídias, Instagram e tudo mais, e não só ficar esperando que eles venham aqui na nossa porta. Inclusive, vale lembrar que existem profissionais que trabalham com o Instagram e eu acho que é válido a gente investir nesses profissionais, até porque a gente também não conhece, é um meio novo e vale super a pena a gente ter feito isso e tem chegado muitos clientes pra gente através do Instagram. Também achei muito interessante colocar uma motinha engraçada e não só uma moto cara ou vistosa. Tenho eu mesmo feito as entregas, gosto muito de trabalhar nas residências com toda a proteção e tudo mais, tenho ido em alguns condomínios. Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, se embrenhem em meio a condomínios, grupos maiores, ofereçam seus serviços, demonstrem consistência, organização também importante, coloquem a marca em primeiro lugar, coloquem a marca lá em cima, mostrem que nós somos os melhores, que nós somos não só uma lojinha, mas somos uma rede, uma rede em três países. Se limitem a trabalhar com peças de qualidade, deem garantia, tenham paciência e informem a verdade pro cliente. Eu acho que isso é muito importante. Então, sem mais delongas, estamos aí, quem precisar só chamar no nosso Insta que a gente também ajuda vocês no que precisar. Boa sorte a todos. Boa sorte.